Bom dia, queridos alunos! Como estão vocês? Tudo bem? Como que passaram a noite, descansaram? Como que tá sendo essa semana pra vocês? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, tudo na santa paz, na santa felicidade. Olha só, a professora trouxe o emoji da felicidade pra vocês, pra dizer que eu tô muito feliz porque eu estou aqui com vocês, mesmo que pude através de vídeos e também aproveitando a nossa estação linda, maravilhosa, que é a Primavera. Que saudade de fazer aqueles murais todos floridos com a ajuda de vocês, né? Vocês que sempre ajudavam a professora a enfeitar a escola no período da Primavera e das outras estações também. Mas, logo, logo nós voltaremos para a escola feliz, né? E lá nós retornaremos com as nossas atividades. Mas isso não nos impede de fazer essas atividades lindas e produtivas, né? Em casa. Então, eu peço o auxílio dos pais, dos responsáveis, para que a gente torne isso possível em casa. De fazer todo esse trabalho aí bonito que eu sei que vocês são capazes de fazer. Combinado? Então, hoje, iniciando um novo mês, hoje é dia primeiro de um YouTube, galera! Quinta-feira, hoje é um novo mês, quinta-feira! Esse mês tem muitas datas comemorativas para a gente falar, mas antes eu quero falar o seguinte. Como ontem não teve vídeo da professora Emanuele de arte por aqui, então eu vou falar hoje. Sempre no dia 30 de cada mês, a professora fala sobre os aniversariantes do mês, né? E a professora quer falar hoje de uma pessoa muito especial da equipe pedagógica que fez aniversário na metade do mês, mais ou menos. Que é o professor Rafael. O professor Rafael esteve de aniversário no mês de setembro. Então, nós vamos mandar um abraço para ele bem apertado e muitas felicitações para ele, tá bom? Então, só para fechar esse mês. E nós tivemos também o nosso estudante querido, Felipe, que é meu estudante, meu aluno da tarde. Um abraço para ele e um beijo bem grande, né? De todos nós. Então, hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades. Vamos fazer mais um molde de mão e vamos criar mais um animal com esse molde e vamos colorir juntos. Vamos lá para a nossa atividade? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto